E aí eu já vou passar aqui a batata quente para você e te perguntar, na tua visão, na tua percepção, de modo geral, como é que o investidor estrangeiro está avaliando o Brasil? E no caso específico da Bolsa, o que está impedindo o gringo de trazer mais recursos para cá, para as nossas ações? Porque dos vários programas que a gente faz aqui, é praticamente um consenso, 11 em cada 10 convidados aqui dizem que a Bolsa está barata. Então, por que o estrangeiro não volta? Qual é a tua percepção? E muito provavelmente essa percepção de estar barato também está relacionada com moeda. Se você for pensar no investidor brasileiro, um dólar aí batendo em 5,6 e ficando ali nessa faixa, 5,4, 5,3, 5,6, realmente faz com que para o gringo fique barato. Mas com certeza tem muitas outras razões. E eu começaria falando um pouquinho do ambiente macro global. O ambiente macro global mudou muito. E você pontuou bem em 2018. Então, você tem 2018, 2019 e 2020 já vem a pandemia. E aí sim, eu acho que há uma mudança muito grande, principalmente o pós-pandemia. Então, a gente teve primeiro uma crise que resultou numa inflação relacionada a suprimento. Na verdade, as cadeias globais de suprimento, elas se romperam. E isso também trouxe uma nova forma de você produzir. Então, você teve que fazer um rearranjo. E esse rearranjo, claro, que resultou num primeiro processo inflacionário. Então, uma inflação que vem pelo suprimento, pelo fornecimento. E aí vem todo esse problema geopolítico. E essa questão geopolítica que começa ali com a Ucrânia e a Rússia, vai se espalhando, vem para o Oriente Médio. E você tem aí guerras que aparentemente localizadas, mas que trouxeram um grande impacto. E isso também, entra essa questão de novo, suprimento e aí vai para o mundo da energia. E aí vai para o Oriente Médio e de novo, você tem a questão da energia que está relacionada com isso. Isso provocou uma inflação, uma inflação global. No final das contas, aquilo que era uma virtude, virtude em termos, mas era um desafio que nós tínhamos aqui no Brasil, que era a questão inflacionária, passou a ser um desafio para outros países que não estavam efetivamente acostumados com a inflação nesses patamares. Tanto que nós viramos de novo um centro de excelência, de aprendizagem de coisas diferentes. Então, a inflação fez com que muitos olhassem para o Brasil e falaram, vocês têm essa experiência e há tanto tempo de conviver com a inflação, tem que subir juros. Ensina aí, como é que a gente lida com esse negócio que não era comum há muito tempo em diversos países. E claro que isso acabou. E você fez um comentário interessante, porque não é só a Bolsa. Porque aí a Bolsa, claro, tem um primeiro impacto, que é aversão a risco. Então, obviamente, Bolsas, renda variável, estão muito relacionados ao ambiente de disposição em tomar mais risco. E as pessoas tendem, quando não querem tomar mais risco, ir para a renda fixa e assim por diante. E aí, no passado, era renda fixa, títulos públicos. Só que, primeiro, você também começou a ter uma emissão maior de títulos privados. E não só aqui, mas esse fenômeno acontece lá fora também. Então, com isso, tem, claro, você tem um país emergente como o Brasil, assim como tantos outros, que estão com juros em um determinado patamar para controlar a inflação, para exercer as políticas macroeconômicas. E aí você tem economias mais desenvolvidas, que, por consequência, representam um risco menor, que também estão com juros mais elevados. Nem sempre no mesmo patamar, mas aí entra a questão do prêmio de risco. Então, para o prêmio de risco que você tem, fica muito melhor eu ficar numa renda fixa nos Estados Unidos, numa renda fixa nos países da Europa, e assim por diante. Então, tem essa questão macro que tem impactado bastante. Claro que a gente tem as famosas reformas, que são intermináveis, na verdade é isso. A gente fica na expectativa de uma reforma aqui, outra reforma ali e tal. As reformas não têm fim. Isso é uma agenda contínua. Ainda mais com a dinâmica que você tem hoje na economia, você tem que estar sempre fazendo os ajustes. Mas nós temos, claro, uma agenda de reformas mais amplas, maiores e que ainda estão em andamento. E aí você junta esse ambiente de reformas em andamento. Algumas coisas já aconteceram, algumas coisas precisam acontecer. Junta com essa situação macro global, claro que o investidor vai ali para os locais mais seguros, onde o prêmio de risco está adequado para a exposição dele. Então, é um pouco desse fenômeno que a gente está vendo. Então, a gente sempre fica com aquela dúvida. Será que eu estou fazendo muito mal o meu dever de casa? Será que eu não estou fazendo isso? Está provocando um afastamento do investidor estrangeiro? Claro que o investidor estrangeiro está olhando aqui o macro no Brasil, está vendo as reformas, está vendo as questões fiscais, está vendo tudo isso. Mas hoje a gente tem algo que traz um novo desafio para os países emergentes, que está relacionado exatamente com esse ambiente global de inflação mais alta, de juros mais altos. E aí, obviamente, você tem ali essa questão que eu comentei do prêmio de risco, que acaba impactando a vinda de mais recursos para cá. E também o longo prazo, que aí, com um ambiente dessa natureza, realmente você tem um impacto também nos aportes de investimentos em prazos mais longos.